Nos últimos dias, aliás, nos últimos meses a gente vem falando de chikungunha, dengue, o próprio mosquito Aedes aegypti, mas nos últimos dias também, muito se falou dos surtos de cachumba registrados na região da capital. Foram pelo menos quatro, não é, Diana? Então, Marcelo, olha só, hoje, então, aqui no SBT Meio Dia, nós vamos trazer algumas dicas importantes sobre essa doença que estava até mesmo esquecida. Esse aí é o José Luiz. E se a gente olhar bem, dá para perceber o inchaço no pescoço, que começou há uma semana. Ele de cara sacou que era cachumba e tinha motivos mesmo para desconfiar. Na verdade, as pessoas tinham apresentado sintomas e tido a cachumba duas semanas antes, mas provavelmente eu já tinha pego delas, porque é o tempo que geralmente o vírus fica incubado. Não é que a doença tinha desaparecido. Na verdade, o vírus nunca deixou de circular. É que toda pessoa é vacinada contra cachumba quando criança. E ao longo dos anos, a imunização vai ficando mais fraca. Por isso, esses casos recentes da doença. Mas uma notícia boa, quem pega uma vez, não pega mais. Então, quem não teve ainda, atenção para os sintomas dessa inflamação viral. Dor de cabeça, inchaço nas glândulas salivares, febre, dor ao mastigar, fraqueza e perda de apetite. E aí, doutor, como prevenir e tratar a cachumba? Repouso e medicações sintomáticas, ou seja, analgésicos e antitérmicos quando necessário. Mas é importante o repouso. O repouso é necessário e um isolamento é necessário, um afastamento. Se for uma criança da escola, se for um adulto que está trabalhando, afastamento do trabalho, porque é uma doença contagiosa. Pelas vias aéreas, a pessoa elimina gotículas de saliva e nessas gotículas de saliva, de secreções respiratórias, há o vírus. Em Santa Catarina, quatro surtos da doença foram registrados na região da capital nas últimas semanas, todos em adultos. A Vigilância Epidemiológica está atenta e notificando novos casos, mas garante que não há motivo para pânico. Não é uma doença grave. Raramente ela causa alguma complicação maior. Situações mais sérias nas crianças seriam relacionadas a encefalite, uma infecção cerebral causada pelo vírus. Isso é um evento muito raro. Em adultos, uma complicação possível é a inflamação de testículos e ovários. Essa inflamação, quando ocorre, geralmente não deixa sequelas, mas uma proporção pequena de casos pode deixar essa pessoa infértil.